Já comprou uma Ferrari? Já comprou uma Ferrari? Eu nunca comprei uma Ferrari não, cara. Mas eu já tive vontade, sabia? O que faltou para você pegar a Ferrari? Olha só, eu estava um dia... A coragem, né? A coragem. Porra, acho que todo mundo quer ter um carrão, um negócio assim, né? E eu sempre tive um sonho, não de ter uma Ferrari, mas de ter um Porsche. Eu queria ter um Porsche qualquer, não é uma Porsche. É a Panamera. Panamera! Acho bizarro a Panamera, acho muito legal. Linda. E aí, não é que eu tinha uma... Eu quero, eu quero, mas se pudesse seria massa demais. Aí eu tive dinheiro para comprar uma Panamera, e eu estava andando com a minha mãe, estava na rua. Eu falei, mãe, sabe que a gente poderia agora ir comprar um Porsche? Ela falou, sério? Eu falei, sério. E a vontade passou. Caralho, porque eu percebi assim, que o meu negócio não era ter o carro, era poder comprar o carro, tá ligado? É a condição de comprar. É, então... Foi assim. Igualzinho? Caralho, foi assim. Então, não é ter o carro, é saber que você pode comprar o carro. Tipo, amanhã você quer ir na concessionária, você pega. É, tá ligado? Então, eu tive isso. Agora, eu poderia ter um carro muito massa hoje. Eu tenho um carro bom, mas assim, nada que pareça rico. Blindadinho. Blindado. São Paulo tem essa brisa, vou pegar uma Ferrari. Vou pegar uma Ferrari Califórnia, conversível. Pô, primeiro semáforo, você tem uma arma na cabeça. Mas você sabe qual é a minha história do blindado? É assim, eu sou super, porra, de boa, né? Com a vida. Não vai acontecer nada comigo. Eu ia até ano passado, eu acho, né, Kaique? Eu ia para o escritório a pé, cara. Jura? Eu ia para o escritório a pé. Aí eu ia, aí o que começou a acontecer com o tempo? Eu andava, eu tirava umas 10 fotos para ir, 10 fotos para voltar, mas tá, tudo bem. Aí, eu estava um dia na casa do meu pai, e ele falou assim, Tiago, você precisa cuidar da sua segurança. Eu falei, pai, não vai dar nada. Aí, nesse dia, a gente estava com um carro super simples, e nesse dia que meu pai falou isso, a gente saiu da casa dele de madrugada para voltar para a minha casa, e a gente estava descendo uma ladeira, e descendo essa ladeira, tinha um carro um pouco mais na nossa frente, e aí, lá embaixo, entrou um outro carro na frente dele, saiu quatro caras com um fuzil assim. Cara, e eu não conseguia entender, porque a gente estava de longe, mas vi isso acontecendo. A gente brecou, cara, já voltou no drift inverso aqui, e eu falei, amor, foi uma mensagem, precisamos comprar um carro blindado. E aí, a gente comprou um carro blindado. Mas eles chegaram a tirar ou não? Não, não. Foi naquele ladeirão lá, que tem lá no Morumbi, aquele ladeirão, esse ladeirão, vários amigos já foram assaltados lá. A gente morava para cá. Então, assim, cara, eu ando de blindado, mas o negócio de carro, por que eu não tenho um carro melhor, por exemplo, só um carro bom blindado hoje? Porque eu também vejo um pouco do negócio de dar exemplo. Tipo, hoje, eu sou sócio de uma empresa, uma empresa que eu amaria trabalhar quando eu comecei, e eu sou um líder na empresa. Eu tenho um pouco de medo de dar o exemplo errado também. Tem uma parada massa. Quer ver o negócio? Levanta a mão direita de vocês. Fecha a mão aqui. E faz o que eu falar para vocês, tá bom? Levanta o seu dedo aqui, o indicador aqui. Indicador. Legal. Ai, ai! Sacou? Caraca! Exato. Tipo assim, pegou a manhã rápido. Nossa! Mas, foda-se o que eu falo, o que importa é o que eu faço, né? Então, assim, foi por isso que você fez isso, porque eu fiz isso, não porque eu falei isso. Então, se eu pego e compro um carrão, e algumas pessoas podem me ver, às vezes, como um símbolo do sucesso na empresa, eles podem modelar nisso e falar, puta, é isso que é sucesso. E o ter sucesso não é isso, entendeu? O ter sucesso não é você ter um carrão. Muitas vezes, ter carrão é você ostentar. E quando você ostenta, você ama as coisas e usa as pessoas. Só que quando você ama as coisas e usa as pessoas, traz pra próxima de você pessoas que também amam as coisas. Isso significa que o primeiro vacilo que você der, elas vão te usar. Caralho, eu tô arrepiado. Isso não é o parâmetro de sucesso pra mim. Então, claro que tem gente que compra carro, gosta e tudo. Eu não tenho nada contra. Acho legal como um símbolo de vitória. Mas quando você compra para os outros, isso é ostentar. É um pouco do que eu acho. E eu concordo plenamente. Caralho! Tem um negócio que você tinha até comentado que eu acho legal, que eu já vi alguns casos desses, assim, na minha vida mesmo, de pessoas que eu conheço, que tem aquelas pessoas, né? Tem os dois perfis. Tem aquele perfil que é a pessoa que prefere andar com um carrão na rua, mostrar para as pessoas que é bem de vida, que tem um super carro. Daí ela chega na casa dela, abre a garagem, uma casa super simples e vive numa simplicidade total. Ela só quer mostrar aquilo que ela, né, tá andando na rua. E tem aqueles que, tipo, tem um carro super simples, assim, sabe? Um carro super básico e daí ele chega, de repente, numa puta mansão, com uma casa com bem-estar, com um não sei o quê. Então, é muito louco, né? Que tem gente que prefere guardar para si uma forma de viver bem e com grandiosidades do que ficar só expondo, né? Do que pegar um objeto e usar como uma exposição. É, exato. Eu acho que a linha tênue da ostentação é se você faz para você ou para o outro. Se você faz para você, pode estar tudo bem. E aí é muito louco esse negócio da ostentação. Porque, por exemplo, ter um avião. Ah, o cara tem um avião, né? Cara, ter um avião não é ostentar necessariamente. Por exemplo, o Alok, ele consegue produzir mais com um avião. Ele consegue ver três shows numa noite, né? Uma vez estava falando com ele, assim, ele produzia muito mais e ele não conseguiria fazer se não tivesse um avião. Agora, é por isso que ele tem. Agora, se você compra só para ficar mostrando, porra, aí é um pouco diferente. É uma linha tênue, assim. E se você não usa tanto também, né? O gasto que você tem de deixar lá guardado e manutenção. E eu acho também que, assim, quando você gasta para o outro, você está num looping porque você gasta para o outro. Então, você precisa que o outro fale que você é foda. E aí, quando ele para de falar que você é foda porque perde a graça, a gente estava falando antes, você precisa fazer algo mais foda ainda. E aí, ele começa a falar de novo. E mais foda ainda. Cara, o céu é o limite aqui. E no final das contas, você vai acabar com a sua vida, não é do outro. O do outro, ele fala, ah, foda-se, qual que é a novidade? Entendeu? Então, você não vai ser feliz, eu acho. Então, eu fico muito grato de ter entendido isso.